É normal a mudança de humor do teu animal, eu não sei se você tá utilizando o colar há algum tempo aí, ou tá recente, se tá recente, em algum momento isso aí vai estressar o teu animal, se ainda não tá estressando, que geralmente de cara já estressa, mas pra quem tá há um tempo aí, você pode tá observando já que o seu animal tá mais quieto, que ele não quer mais interagir, que ele não quer mais brincar, ou que ele, assim, simplesmente desistiu, né, passa o dia todo dormindo, ignora tudo e todos, então isso é um padrão de comportamento muito comum e esperado de um animal que tá fazendo o uso desse equipamento. Olá, querido tutor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Respira e Não Pira. E aqui, tutor, é um espaço onde eu vou estar mostrando pra você que a sua vida de tutor de animal alérgico não precisa ser estressante, como ela provavelmente tem sido hoje, não é mesmo? E o nosso tema de hoje, ele é muito especial, porque é algo que tá participando diretamente, às vezes diariamente, da rotina de todo tutor que tem um animalzinho, que tem problemas de pele, que vem entrando e saindo de crise. O tema é, é por isso que o seu pet não precisa utilizar colar elizabetano. E aí, conhece por quais nomes? Colar, abajur, pra conter algum tipo de problema. Então, o colar elizabetano, aquele colar, aquela coisa plástica, alguns já são alcooxuados hoje em dia, ele é um equipamento que a gente utiliza como suporte dentro da medicina veterinária, pra poder tá fazendo o quê? É estabilizando um animal. Por quê? Se esse animal tá utilizando algo pra conter o espaço de acesso, é porque tem potencial pra ele machucar alguma região. Então, é pra conter alguma coisa, aquele adereço muito horroroso, não é? Então, tutor, mas eu resolvi trazer esse tema pra você por algumas questões muito importantes que devem ser ressaltadas quando a gente tá falando desse adereço de suporte. Porque sim, ele pode te auxiliar, sim, ele pode te ajudar, mas imagina só você ficar com aquele negócio na sua cabeça. Experimenta aí, fazer uma experiência, colocar ali uma folha de papel 40 quilos, de cartolina, fica ali uns 10 minutos do seu dia. Experimenta a sensação que é ter um objeto naquele formato. E, assim, a sua anatomia ainda assim é diferente do animal. A gente tem muito pelo, eles salivam, eles transpiram pelo nariz, então saliva muito mais, né, pela boca. E vai gerando um ambiente propício pra algumas coisas. Então, tenta imaginar essa sensação acontecendo na parte superior aqui da cabeça e pescoço do teu filho. Então, com essa primeira sensação, a gente já vai começar a entrar nesse conteúdo. O pet, meu querido doutor, ele precisa ter uma estabilização mental. Não é simplesmente eu tenho que organizar o corpo do meu animal, o que eu estou vendo, as lesões que estão desaparecendo. Eu preciso estabilizar a parte psicológica dele. Ninguém, nem humanos, nem qualquer espécie vai conseguir melhorar, ter uma transformação fisiológica, ter uma evolução, se ele tiver com a mente atrapalhada, desequilibrada, bagunçada. Por quê? Tudo tá conectado. Mente e corpo estão diretamente conectados. Então, se uma coisa não tá funcionando direito, consequentemente a outra também não vai dar muito certo. Porque o animal, quando ele tá estressado, a espécie vivente, quando tá estressada, ela acaba liberando alguns mediadores químicos. E o que acontece com esses mediadores químicos? Eles vão desorganizar algumas coisas no organismo. Então, uma coisa tá diretamente ligada à outra. Se a cabeça não tá funcionando, ela vai liberar coisas que vão atrapalhar o funcionamento do corpo. E pra galerinha da alergia, pra galerinha que tem predisposição aí a problemas de pele, o que vai acontecer? O que é esperado? Que essa desorganização comece lá pela pele. Pelas camadas da epidemia todas, podem ser as superficiais, podem ser as mais profundas, vai variar de animal pra animal. Então, mente e corpo devem estar diretamente conectados. E se o teu animal tá estressado pelo uso desse adereço, você vai tá enxugando gelo. Talvez você esteja fazendo um tratamento, talvez você esteja fazendo uma terapia natural que parece que não vai pra frente. Que às vezes o organismo não tá conseguindo trabalhar com força total, com carga total, porque tá estressado. Então, é um ponto muito importante pra gente pesar na hora de utilizar esse equipamento. Outra coisa, eu trouxe esse conteúdo pra que você pudesse... Tá, Traíze, você tá falando que não é pra eu utilizar, mas o que é pra eu fazer? A gente pode utilizar de outras maneiras pra tá organizando essa não automutilação do animal. Pra ele não tá se machucando. E outras maneiras que automaticamente já vão equilibrar a mente novamente. Então, pra gente tirar algo do ciclo da coceira, porque ele tá com o colar, porque ele tá com o ciclo da coceira ativado. Pra gente cortar esse ciclo da coceira, a gente tem que trabalhar aqui dentro da caixola também. Em paralelo, a parte tópica também é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje aqui. Porque não é simplesmente chegar e tirar esse colar. A gente precisa ter um cuidado, uma preparação, pra poder ir tirando ele aos pouquinhos de forma segura. Tá? Eu gostaria de lhe alertar, doutor, agora de forma mais específica do porquê que esse colar é uma problemática pra você. Lembra aquela sensação que eu falei lá no início? Então, essa sensação, ela acontece diariamente e dependendo de como é que tá esse desequilíbrio mental do animal, como é que tá o nível de estresse e ansiedade dele. Essas sensações, elas vão ganhando um pouco mais de proporção. Então, aquecimento em região de cabeça. Primeira coisa que a gente comentou. Focinho. Esquenta. Não tem jeito. Tá num dia mais quente, ou ele tá estressado, ou ele tá ansioso porque tá no horário do tu sair, ou porque tá no horário dele ir passear. Alguma coisa fez ele começar a ficar agitado. Essa agitação toda vai começar a aquecer o corpo, vai começar a aquecer por onde ele vai transpirar. Então, a gente vai ter um aumento também de umidade nessa região, porque uma coisa tá diretamente ligada à outra. Então, o teu animal tá lá o tempo inteiro e aquele abajur, ele não vai dissipar o ar de uma forma adequada pra todos os lados. Ele vai dissipar só pra um local. E isso vai aquecendo pra cima da cabeça também. Então, eu não sei se é o seu caso. Mas é muito comum a gente ver o animal que tá usando o colar elizabetano, começar a usar, tá ok, tá tudo certo. E do nada começou uma otite. Doutora, não tinha otite e agora tem otite. Coincidência ou não, é uma coisa que a gente vê acontecer. E se você for pensar nessa sensação toda e analisar que realmente o teu animal ele fica nesse estado, é algo que vai acontecer, bem provável que aconteça. Então, com o aumento da umidade vem outros fatores, principalmente para os animais de pelo mais longo, que não podem ter de maneira alguma essa pele úmida, porque é difícil de secar. É diferente do animal de pelo curto. Mas, o que acontece? Vai se acumulando essa saliva ali. A gente tem micro-organismos na boca, eles moram lá, eles estão lá, ou então tá sujando, tá lambendo o chão, tá pegando porcaria do chão, tá sujando a boca. E essa saliva vai escorrendo contaminada. E aí não tem, o doutor não tá atento pra limpar, só fica o dia todo com aquele colar, talvez tire pra comer. E vai aquecendo, e aquela saliva toda vai esquentando junto na pele. E é impossível isso não dar uma alteração. Isso é impossível, isso não dá uma infecção em algum momento. Claro, vai começar com uma fase inflamatória, vai começar a ficar vermelho, talvez caia um pelinho ou outro ali, vai começar a dar odor. O animal vai tentar se coçar de alguma maneira. Não tem animal que tá descolar e tá se esfregando no muro, tá se esfregando no chão, tá dando um jeito de coçar em algum lugar. Não tem esses que fazem malabarismo pra se coçar. Mas aí, vai olhar pro doutor, vai olhar pro tempo que esse animal tá com o colar, tá há meses assim, anos assim. Então tem que pesar o quão estressado esse animal está. Ele tá arranjando um jeito de compensar. O ciclo da coceira, ele é viciante. Ele libera mediadores químicos na pele que fazem coçar mais. Sabe aquela coceira que começa? Na sua pele, quanto mais você coça, mais você quer coçar. Quanto mais você coça, mais vai coçar. Isso é o ciclo da coceira. Só que pros alérgicos, ele não tem fim, ele não tem limite. Porque quanto mais ele coça, a liberação é mais exagerada. E aí, ele rompe a pele. Aí, quando ele rompe a pele, a pele vai infeccionar. Inflama e vai infeccionar. Não tem jeito. Então, ele tá muito tempo ali, ele vai arrumar uma maneira de se coçar. Porque o ciclo da coceira vai continuar cada vez mais intenso. Pô, essas questões que eu acabei de falar. Vai aquecer, vai ficar úmido e vai infeccionar essa região. Principalmente se o tutor não ficar ligado. E eu não sei se é o seu caso. Mas muitos tutores não pensam assim. E às vezes não são nem orientados assim. Ó, tem que ficar ligado, tem que tirar todo dia. Tem que limpar o colar, tem que ver como é que tá isso aí. E às vezes não, às vezes deixa, vai tirar o colar no dia do retorno. Se você não é desse tutor, se tá se assustando com o que eu tô falando, é uma coisa que é comum de acontecer. Tá? A gente não tá inventando nada. São coisas que a gente recebe semanalmente aqui no consultório. Então, tem que prestar atenção nessa higienização também. Tá? Tá aí? Se não consigo tirar o colar ainda, não esqueça de olhar como é que tá a região. Avaliar como é que estão os parâmetros da pele. Como é que tá a higiene desse colar. Tá bom, tutor? E assim, não é impossível você retirar esse colar. Você sabe que eu tenho um programa de treinamento pra tutores de animais alérgicos. Então, eu recebo tutores de diversos lugares do país. Até fora do país, já tive o prazer de receber também. E de diversas idades. E na sétima turma, eu recebi uma aluna que tá com 13 anos. Ela deve tá pra fazer 14 anos, a Mel. Eu já falei dela algumas vezes, mas é porque eu fico realmente muito feliz de ver uma idade tão pequena, já tendo um tanto comprometimento. E mostrando que veio pra fazer ele acontecer. Porque hoje é uma doutora classe A. E o Spike, o pequeno dela, uma coisinha branquinha, pequenininha, assim, muito linda. E quando eu conheci eles, o Spike usava colar. E ele tava há um ano de colar. Então, foi uma situação, assim, que para elas, né? A mãe estava junto no programa, no processo. Para elas, o retirar o colar parecia uma utopia. Parecia algo muito distante de acontecer. Algo que não ia encaixar, assim, de uma forma tão rápida. Porém, em poucas semanas a gente teve uma resposta muito positiva. E eu vou falar pra você aqui algumas coisas que elas fizeram. De forma geral, não exatamente o que elas fizeram, porque cada um é um, tá, tuto? Cada animal vai responder de uma maneira individual. Mas todo mundo consegue fazer o processo de eliminação do colar elizabetano seguindo um método, que a gente vai comentar aqui passo a passo. Tá bom? Então, 13 aninhos, conseguiu sozinha. Foram poucos meses. O pequeno tava há um ano utilizando o colar. E hoje o Spike tá super tranquilo. Sem colar nenhum. Brinca. Tem uma vida totalmente diferente. Um humor totalmente diferente. Então, antes ela reportava que o pequeno era estressado. Que ele não queria interagir. Que ele não queria brincar. Hoje em dia, a coisa é bem diferente. Ela tem um cachorrinho dentro de casa. Um parceiro, um amigo da família. Que antes tava virando praticamente ali um peso dentro de casa. Ele não se sentia mais nem parte da família. Porque toda hora que ia manipular, tinha que ser manipulação medicamentosa. Talvez o remédio arredesse. Talvez ele ficasse incomodado com o estresse do colar. Então, muitas coisas aconteciam em paralelo na vida. Antes de ter uma metodologia trocada. Que estressavam ainda mais. Então, é normal a mudança de humor do teu animal. Eu não sei se você tá utilizando o colar há algum tempo aí. Ou tá recente. Se tá recente, em algum momento, isso aí vai estressar o teu animal. Se ainda não tá estressando. Porque geralmente de cara já estressa. Mas pra quem tá há um tempo aí, você pode tá observando já que o seu animal tá mais quieto. Que ele não quer mais interagir. Que ele não quer mais brincar. Ou que ele, assim, simplesmente desistiu. Passa o dia todo dormindo. Ignora tudo e todos. Então, isso é um padrão de comportamento muito comum e esperado. De um animal que tá fazendo uso desse equipamento. Porque é ruim, né? É incômodo. É uma coisa que não é fisiológica, né? Não permite a ventilação. Então, tem outras maneiras pra gente organizar isso aí. Tem outros colares? Tem, Thaís. Tem aquele acolchoado? Tem, enfim, tem outros mecanismos, outros equipamentos. Mas a metodologia que eu trabalho, ela traz um outro tipo de colar. Um colar invisível. Um equipamento invisível. Onde você vai trabalhar aqui dentro, ó. E em contrapartida, aqui fora também. E é isso que vai fazer você retirar o colar. Não é colocar um novo contendor de coceira. Porque isso aí é só enxugar gelo. Isso aí é só esperar um pouquinho mais. Você não tá cortando o ciclo da coceira. O ciclo da coceira tem uma causa base. Você vai ter que organizar isso aí pra poder finalmente ter ele organizado tranquilo, normal. Muito normal. Mesmo que ele tenha uma doença que não tem cura, ele vai ter uma vida normal. Tá, Thaís. Mas tu tá dizendo aí que eu tenho que tirar esse colar. E se eu tiver esse colar, sabe o que vai acontecer? Ele vai se arrebentar inteiro. Aí uma vez eu saí de casa pra ir na frutaria. Quando eu voltei, ele tinha arrancado todo o pelo do corpo. Ele tinha se arrebentado, se mutilado, feito uma ferida horrorosa. Quantos aqui já passaram por isso? Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo. Então, é normal a gente ter esses sustos. Principalmente quando a gente tira o colar do nada. Porque não houve uma preparação, Tuto. Como é que você tá com uma coceira enlouquecida? Aí hoje você acordou, ah, eu vou tirar o colar. E só porque eu tirei o colar, ele vai melhorar o estresse dele. E ele vai voltar a ser feliz. Não é assim. Se a pele demora, se você tá algum tempo aí. Se você colocou o colar, porque a pele já tá ruim. Tá fazendo tratamento? Beleza, você tá reorganizando a pele. Mas você já sabe que medicação, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Quando acabar o efeito da medicação, vai voltar gradativamente tudo de novo. Então, não adianta muita coisa. Mas pelo menos com a medicação dá pra gente estar removendo esse colar. Então, se a pele ela tá alterada. Se você procurou um tratamento pra fazer. Ou se você simplesmente só colocou o colar. Porque tava precisando conter essa coceira, a pele tá ruim. Eu não sei o que faz ela tá. Se ela tá desidratada, ou se ela tá inflamada. Ou se ela está infeccionada. Em qual grau ela está. Se ela tá num grau agudo, se ela tá num grau crônico. Eu não sei porquê. Mas o fato é que não tá normal. Então, não tem porquê você esperar. Que quando você colocar, retirar esse colar. Tudo vai voltar a ser normal. Porque a cabeça vai ser começada a trabalhar. Não. Tem que ser em paralelo. O ciclo da coceira tá ali. Se a pele ainda está inflamada. Se a pele ainda está alterada. Todas as vezes que ele coçar. Ele vai liberar mais mediadores químicos. Mais estamina. E aí, a galera cai de pau nas medicações pra coceira. Aquelas medicaõezinhas mágicas. Achando que vai melhorar tudo. Mas o processo, ele corta uma parte do ciclo da coceira. Essas medicações cortam uma parte. Outras fazem um pouquinho mais. Desinflamam. Então, vai mais a fundo no ciclo da coceira. Mas essas que trabalham melhor, elas também cobram mais caro. Depois o teu animal tá cheio de efeito colateral. Depois o teu animal tá com doença que não tem cura. Desenvolveu doença hiatrogênica. Sabe o que é isso? É um termo médico que a gente utiliza pra doenças que foram... É que surgiram por conta de medicações. Olha só que triste. Animal normal. Animal entupiu de medicação. Agora a gente tem uma doença que vai ter que cuidar pro resto da vida. Isso é muito comum, doutor. Hiperadrenocorticismo. Hipotireoidismo. Doenças cardíacas. Doenças renais. Então, não é bem por aí esse caminho. Tá? Esquece medicação. E vamos partir pra... Eu preciso recuperar a pele. Não dá pra eu esperar que o ciclo da coceira vai embora sozinho. Então, a gente vai trabalhar a parte tópica desse animal. E esse é o nosso próximo passo. Você tem que aprender que nada melhor do que aplicar um bom banho no teu filho. Que nada melhor do que fazer uma hidratação adequada. Do que colocar um chá, por exemplo, que tem um efeito anti-inflamatório. Ou anti-puriginoso, né? Anti-coceira. Ou anti-microbiano. A gente tem pra todos os gostos. Todos os tipos de peles e de animais. Mas você precisa conhecer o processo pra poder testar e organizar. Já falei em vários outros vídeos aqui no canal. Você pode dar uma passeada. Mas a gente tem que entender que existe uma fórmula por trás da escolha de componentes. Mas que o banho, ele te ajuda a tirar esse colar. Vai de forma muito eficiente. Muito eficiente. Principalmente porque vai acumulando as coisas aqui, né? Talvez vá acumulando. Ah, começou a ter conjuntivite. Começou a ter coceira oftalmica. Quando começou a colocar o colar. Antes não tinha. Ou então, ah, coloquei por causa do processo oftalmico. Mas desenvolveu motite. Então, parece que resolve uma coisa e descompensa a outra. Ah, Thaís, mas você tá fazendo tratamento oftalmico. O doutor falou que não pode lavar. Porque se cair, vai atrapalhar tudo. Dá um jeito. Você tem que higienizar. Banha uma parte só. Você pode fazer isso a seco. Pode fazer com mais cuidado. Pode utilizar um algodãozinho. Uma gasezinha. Um disco de maquiagem. A gente pode adaptar de diversas maneiras, doutor. Pra você proporcionar alívio. Pensa. A pele dele tá coçando. Se fosse na minha pele, o que eu ia querer agora? Então, é assim que a gente pensa. A gente sente a sensação do animal. A gente se coloca no lugar dele. É assim que a gente consegue controlar. Porque a gente se conecta ao nosso filho. Tá? Então, banha é uma opção. As terapias tópicas a seco são outras opções. Hidratar muito. Eu não sei se o teu animal tem alergia alimentar. Não sei se tem dermatite picada. Não sei se tem dermatite atópica. Geralmente, quem tem que tá colocando colar aí. Tem uma crise um pouco mais severa. Um pouco mais generalizada. Então, precisa de hidratação, doutor. A coceira, ela começa porque a pele desidrata. A primeira parte de tudo. Principalmente se ele for atópico. Tá? Se você sabe o diagnóstico. Se você tem certeza do diagnóstico. Tem que hidratar todos os dias. Essa é uma ótima técnica. Uma ótima técnica pra que você possa tá removendo esse colar também na vida do teu filho. Tá? E tem que ficar ligado nas possíveis causas. Todo o processo começa por uma causa primária. Não existe esses sintomas todos que estão acontecendo. São secundários a uma causa primária. O teu animal está exposto a alguma coisa a pouco, médio ou muito tempo. E essa coisa está fazendo ele ficar assim. Então, se você tá querendo tirar o colar. Já sabe que vai reorganizar a parte tópica. E tá tendo bons resultados aqui. Saiba que eles vão durar algum tempo. Por quê? Vai chegar uma hora que vai estagnar. Não vai pra frente nem vai pra trás. E isso se deve ao contato com a causa primária que você ainda não descobriu. Então, no final das contas, pra você retirar o colar, você tem que fazer algumas coisas juntas. Você tem que querer se dedicar pra isso. Você tem que trabalhar a parte tópica. Você tem que trabalhar a parte mental. Eu já vou falar aqui uma técnica de parte mental. Você tem também que desvendar a causa primária. Tem vídeos aqui no canal falando também sobre os tipos de alergia. Se pode se é alérgico ou não. Então, dá uma olhadinha que dá pra complementar esse conteúdo. Tá bom? Bom, então, retirar o colar pura e simplesmente, tu não vai adiantar. Tá? Você tem que fazer toda uma programação na vida do teu filho que não é difícil. Basta colocar na ponta do papel que você vai fazer. Eu quero tirar o colar hoje. Se eu quero tirar o colar hoje, eu vou começar com banho? Vou começar com terapia a seco? Eu tenho que avaliar a pele. Como é que tá a pele? Tem que olhar. Tem que catar ali. Tem que ver. Tá com cara de infecção? Tá com cara de desidratação? Tá com cara de inflamação apenas? Tá com cara de quê? Começa a colocar... Ai, Thaís, não sei. Gente, começa. Começa. Se você não começar, você não vai ter dúvidas voltadas pra aquele conteúdo especificamente. Pra aquele seu teste especificamente. Qual é a dúvida que você tem sobre aquilo ali? Não é simplesmente chegar e falar, ah, me fala aí o hidratante. Ah, tem um monte. Mas eu não sei qual que funciona pro seu. E eu não sei nem se tá precisando de hidratação agora. Então, o tutor tem que tá familiarizado com a pele do seu animal. Essa sacada vai pra todo o método. Tem que entender como é que teu animal funciona. Então, se você quer tirar o colar e não tá pretendendo fazer nada em paralelo, nem estimular a mente, nem estimular corpo, tá errado. Não vai adiantar, não existe mágica, não tem fada madrinha que piscou ali e o negócio muda, tá? Então, se você tirar de uma vez sem se programar, então, possivelmente vai dar problema, tá, doutor? Agora, você vai começar a fazer da maneira correta. A maneira correta é Se familiarizou com a pele? Identificou quais são as possíveis possibilidades do aspecto da pele? Tá desidratada, inflamada ou infeccionada? Agora você vai partir para as suas escolhas de componentes. Que aí entra o momento de selecionar quais são os componentes que você vai utilizar. Eu não tô falando nem produto aqui, tá? Porque eu tô falando em componente. Tô falando de chá, tô falando de erva, tô falando de óleo. Tô falando de coisas baratas, que você possa fazer, assim, um teste consciente. Produzir o próprio produto é muito bom, porque a gente sabe como é que tá sendo todo o processo. A gente entende o que é que a gente tá fazendo aquilo ali. Eu tô fazendo um chá que é anti-inflamatório, porque a pele do meu animal está inflamada. Então, eu acho que fica melhor essa aplicação com compressa. Eu acho que fica melhor essa aplicação com spray. Então, você vai começar a detalhar esse seu planejamento. Esse é o passo a passo correto, tá? Com isso, doutor, você já vai conseguir tirar seus primeiros resultados. Analisei, entendi o que tem, selecionei o que eu vou precisar utilizar, testei, deu certo. Você vai continuar com a estabilização dos sintomas. Tá aí, está melhorando, está malhando. Tá na hora da gente começar a dar adeus para esse colar, tá? Eu gosto de tirar o mais breve possível. Mas até quando for possível, limpe ele diariamente, retire diariamente. Deixa o teu filho ventilar um pouco. Fique sob supervisão ali, mas deixa ventilar um pouco essa área. Brinca com ele, movimenta ele um pouco. Porque isso é uma técnica para você organizar a parte mental, tá? Então, a gente vai finalizar o nosso vídeo trabalhando essa questão. Eu estou trabalhando essa parte tópica, mas ela só vai funcionar definitivamente para a gente estar retirando se você trabalhar a parte, o equilíbrio mental do teu animal também. Então, para você fazer hoje, vamos lá, para a gente ver um resultado bacana hoje, dá um banho no teu filho, tá? Não sei se está frio aí ou se está calor. Se estiver frio, tenta uma higienização de chá seco, tá? Ou então lava apenas uma área que está irritada, sei lá, só as patas, não precisa dar banho inteiro. Só para você ver como é que fica esse alívio, tá? Então, lava de forma eficiente, começa com um shampoo neutro ou um shampoo de glicerina, que seja uma coisa básica, neutra, nada de perfumaria, por favor. Nada de terapia medicamentosa, por favor, tá bom? Ah, Thaís, tem um shampoo hidratante em casa aqui, é dermatológico, posso fazer? Pode fazer, tá? Mas vá nas suas pernas, não comece a inventar muita coisa aí se você não sabe exatamente o que está, para que funciona aquilo e você ainda não entende exatamente o que está acontecendo com a pele. A primeira vez, tá bom? Então, dá uma lavada ou dá uma banhada, né? Dá uma hidratada no teu animal. Thaís, o que eu posso hidratar? Gente, vê um hidratante que tem em casa, até Bepantol dá para usar, tá? Faz teste diária, dá uma hidratada nessa pele, coloca uma frequência, brinca com o teu animal, antes de botar frequência, brinca. Gasta o físico mesmo, sabe? Vai jogar uma bola, vai passear, vai fazer alguma coisa para ele voltar assim com sete palmas de língua para casa. Depois você coloca a frequência, acima de 500 hertz. E deixa ele relaxar. Você vai ver, vai ter momentos, talvez até horas, de paz dele dormindo, cansado, tranquilo e sem o colar. Então, para a gente tirar essa ferramenta que para mim hoje é de tortura, você precisa de um planejamento, doutor. Você precisa estabelecer etapas, você precisa entender o que você está fazendo, tá bom? E todas as respostas para essas suas perguntas estão no seu animal. Você tem que parar e olhar para ele com toda a atenção do mundo. O processo é um pouquinho mais lento, mas ele é possível e muito mais duradouro depois. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. As dúvidas que você tiver ou a sua experiência com esse banho e processo de relaxamento, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não participa dos meus outros canais, no Facebook e no Instagram, eu vou deixar aqui o link para que você possa participar também. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!